O que é isso, moleque? Tá maluco? Tá na minha casa? E pelo Natal? Mas eu não mando as minhas coisas? Calma, 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 calma. Eu posso explicar. Eu sou o Nelson. Nelson? Nelson Noel. Tu conhece aquele cara lá? Papai Noel? Sou sobrinho dele. A verdade é que eu nunca soube se eu chamo ele de Papai Noel ou Tintio Noel, né? Desde a minha infância que essas dúvidas me percebem. E o que aconteceu com ele? Se aposentou? Aposentar não aposentou não, né? Ninguém se aposenta mais hoje em dia. Mas ele tá aqui, ó. Três hernias aqui na cervical. Ih! Aí agora ele tá trabalhando lá com os gnome e as renas. E aí você tá aqui, né? Então, no lugar dele, entregando os presentes. Na verdade, que minha empresa é terceirizada dele, né? Então eu tô fazendo aqui a entrega pra poder cobrir os custos. Inclusive, trouxe aqui os presentes das crianças, hein? Não, mentira. Para! Tu trouxe o PlayStation 5 do meu irmão? Cara, aquela peixe, só sabe falar disso. Caralho! Então, era pra ser. Mas aí esse negócio tá um preço absurdo! Então foi o Polystation 2, cara. E um Guaraná de braço. Repressa que só o garoto. Que bacana. Bem bacana. Eu trouxe também o notebook que a sua irmã pediu, hein? Aquele lá com placa não sei o que megapixel, não sei quantas. Então, esse aí também estourou o orçamento. Então eu trouxe esse aqui que tem 50 minigames espanhol e um CD do Jorge Bersillo. Beleza, viu? Muito obrigada, seu Noé, seu Nelson. Foi um prazer te conhecer. Vou tá pedindo pra você se retirar do meu recinto. Acho que você já tá ligado no caminho, né? Sei sim, sei sim, tá bom? Bom, boa noite, tá? Um Feliz Natal pra você aí. Antes, eu vou deixar só um boletinho pra você. Um valor de R$ 999,90. É mais um dia de custo mesmo pra ajudar a gente. Vamos ver? Agora o Papai Noel cobra? Tecnicamente sou eu que cobro, né? Porque na época dele tinha ONG. E agora alguém precisa pagar as cotas, né? Seu Noel, eu tenho cara de babaca. Tá escrito Atara aqui na minha testa? Você pode fazer o favor de sair da minha casa? Isso aí é um desrespeito com o empreendedor, hein? Eu vou empreender a sua cara se você não sair da minha casa agora! Tá bom, desculpa, desculpa. Posso só fazer uma última pergunta? Quatro da manhã, Nelson. Eu tô com uma parceria com o Cueni da Páscoa. Ai, chocolate. Vai falar chocolate agora. Chocolate não. Mas a gente tem um ovinho colorido top. Sai daqui! Sai! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Esqueci minha bota. Minha bota, minha bota! Minha bota, minha bota! Tchau, tchau.